Aqui no primeiro dia de gravações no estúdio Carranca Do CD Silvério Pessoa canta Jackson do Pandeiro Bom, deixa eu colocar aqui sanfona e baixo, eles estão juntos, certo? Se você estiver estranhando alguma coisa, é mais a bomba, a gente pode refazer esse trecho depois Tira essa bomba É porque eu não estou conseguindo identificar Aí, eles estão bem...